Música A gente está trazendo aí uma delegação russa, eles estão no Brasil aí desde o dia 22. É um projeto que a nós investimentos de Chapecó mais as solares de Abelardo Luz, a gente trouxe para o Brasil. É um projeto onde a gente trouxe uma indústria de vergalhão de fibra de vidro. É um produto que veio para substituir o aço na construção do Brasil. E a gente resolveu trazê-los novamente para Abelardo Luz, porque a gente esteve aqui em 2018 com essa delegação. E Abelardo Luz era para ser a cidade onde essa empresa ia se instalar. Mas devido a algumas situações, a empresa acabou se instalando então na cidade de Ponte Serrada. E é onde a gente vai inaugurar ela agora no dia 9 de dezembro. E nós achamos bacana trazer eles novamente aqui para a cidade. Pois o contrato com a Composite Group Rússia para fazer a união entre Join Venture Brasil-Rússia foi assinado aqui em Abelardo Luz, no Hotel Quedas. Eles ficaram bem contentes, bem felizes e foram recepcionados aí em vários locais, conversaram com várias pessoas. Foi bem bacana. Visitaram também uma indústria no qual eles tinham visitado a outra vez, que é a Metalúrgica Alus. Eles se impressionaram também com a qualidade e com a organização da empresa. Então foi muito bacana toda essa troca de experiência, porque a gente está implantando um produto novo no Brasil, porém ele não é novo no mundo. Esse produto já é utilizado, o vergalhão de fibra de vidro, ele é utilizado em vários países já há mais de 50 anos, onde ele vem substituindo o aço. Ele é um produto que não sofre corrosão, ele é um produto mais leve, ele é um produto muito mais durável e sem contar que ele tem um custo ainda menor. O Leandro, como é investidor e também é um grande empreendedor abelardense, também nos visitou há um tempo atrás. Eles trabalham com materiais em fibra de vidro e nós também trabalhamos com esse produto. Eles estão introduzindo no Brasil o vergalhão em fibra de vida e também nós utilizamos. Então vieram conhecer a nossa empresa e nós nos sentimos honrados em receber essa comitiva russa aqui na nossa empresa, para que nós possamos no futuro fazer parcerias também, tanto com a NOS como a Solaris e também com essa empresa russa. Ficamos honrados, mais uma vez a Belardo Luz também, sendo prestigiada por delegações internacionais e vendo o potencial da nossa terra e da nossa gente. A nossa intenção é estar trazendo essa comitiva da Rússia aqui para a Belardo, verificando grandes oportunidades de negócio. Nós estamos fazendo esse intercâmbio entre Brasil e Rússia. Já estamos trazendo um negócio, como bem ressaltado, esse negócio já está começando a operação dele. Agora, a partir do dia 9, vamos ter a inauguração. A partir de janeiro, esse produto já vai estar no mercado em todo o Brasil. Então, é um produto que a gente está trazendo com a parceria da Rússia, com a instituição de ensino hoje, que vai validar todo o processo que é a Unicinos. E a gente quer trazer outras oportunidades para esse mercado. Temos um bom contato, uma boa parceria, que já está sendo construída há dois anos. E a gente quer trazer também oportunidades aqui para a cidade de Belardo se desenvolver e fomentar novos negócios entre Brasil e Rússia. Obrigado! Muito obrigado a Bilardo Luz. Obrigado a Bilardo Luz. Muito obrigado a Bilardo. Obrigado a Bilardo Luz. Obrigado.